Música Paz aos loucos, bem vindos a mais um vídeo aqui do canal do tio louco E bem vindos comandantes, commanders, vamos aqui continuar o guia do Elite Dangers No vídeo passado eu ensinei a vocês aí a como navegar nos vídeos passados A como setar para o computador da nave onde você quer ir através do Target Panel, do System Map e do Galaxy Map E eu começo esse vídeo aqui setado ali no canto esquerdo para o sistema Portrait Ok, para o Cleave, não, Cleave Hub é onde eu estou, mas é para o sistema Portrait Na verdade eu vou no sistema além, só que eu tracei uma rota Se eu mostrar aqui ali no canto do Target Panel, olha no canto esquerdo O meu destino é o Portrait, que fica a 5.32 anos-luz Mas para onde eu estou indo mesmo, a minha rota está traçada para a Poiota Eu vou levar dois saltos para chegar lá Aqui nesse painel ele mostra quantos saltos são necessários para poder chegar até onde você marcou E eu já marquei inclusive para ir em uma determinada estação espacial ali do sistema a Poiota Veja no vídeo os passados e principalmente no vídeo passado onde eu mostro isso Então vamos lá, vamos aprender agora sobre as velocidades e como saltar para aquele sistema Vou aqui lançar a nave, eu já ensinei a sair com a nave nos outros vídeos Então vamos lá, vamos sair com a nave aí Fly O comando fly é um comando do voice attack que é uma manobra que eu fiz para poder... Ele levanta a minha nave sozinho, recolhe o trem de pouso, landing gear E impulsiona a nave Vamos lá Galera, eu estou aqui já do lado de fora da estação espacial Eu tenho... vamos aprender o seguinte Nós temos três velocidades aqui no jogo A velocidade normal, que é medida normalmente em quilômetros, ok? Eu estou aqui a 153 km por hora Com a nave, tá? Está aqui, eu já saí da estação Nota que ali no canto, aquele medidor de velocidade, quando está aqui no meio Significa que é a metade da velocidade, mas também no meio da barra azul É onde a nave fica mais manobrável Se a nave está muito rápida A velocidade sai daqui daquela barra azul Ou está muito devagar A nave fica menos manobrável A melhor manobrabilidade da nave está no meio daquela barra azul Fica a dica, a primeira dica aí de velocidade Está aqui a estação É... eu para poder saltar para outro sistema Ou para entrar na velocidade de super cruise Que é a outra velocidade Eu tenho que me afastar da estação Porque quando eu estou perto da estação Aqui o planeta por detrás O sol por detrás do planeta Quando eu estou por detrás da estação Perto da estação A massa da estação Não permite que eu salte Ou quando eu estou perto de algum corpo Que tem uma massa Que é significativa Que não permite que eu dê um salto Para outras velocidades Como é que eu sei que eu não posso dar Ih, a luz da estação apagou Porque ficou de noite, né? Olha que legal Eu não tinha visto isso antes Com certeza o planeta ali Ficou por detrás do sol E aí a nave A estação ficou no escuro E ligou as luzes, né? Maneiro isso Ok Então, quando eu tenho esse corpo significativo Eu não consigo saltar E como é que eu sei? Ali no canto direito Eu até vou mover aqui Para o outro canto Tá? Beleza? Notem que eu tenho Um quadradinho Ok? Azul Ligado do lado do mass locket Enquanto eu estiver com esse mass locket ali Eu não posso saltar Para outra velocidade Eu só vou continuar Nessa velocidade normal da nave Que é medida em quilômetros Ok? Beleza? Essa é a primeira velocidade A velocidade normal Na velocidade normal Eu acelero Aqui ao máximo Ou paro E se eu continuar diminuindo Eu inverto Eu faço a nave Andar para trás Ok? Eu faço a nave andar para trás Ou Aqui eu paro E aqui eu volto A velocidade positiva Tá? Você vê isso ali No velocímetro Do lado do radar Ok? Tá? A velocidade normal Permite Eu andar para trás Eu fazer Um Reverse Eu reverter o motor Agora A velocidade De super cruise Que é a chamada Super cruise Que é a velocidade De anos luz Você não consegue reverter Tá? Fica essa dica E para eu entrar Na segunda velocidade Que é esse super cruise Eu preciso me afastar Da estação Ó Tá vendo que agora O mass locket sumiu Porque eu me afastei Da estação Desapareceu ali No canto O mass locket Agora eu posso saltar Para as outras velocidades Ok? Beleza? Se eu saltar agora Eu vou para o outro sistema Mas eu quero mostrar Uma coisa antes Que é o seguinte Eu abri aqui O mapa do sistema Para mostrar o seguinte Se eu quiser Ir Para locais próximos Aonde eu estou Eu uso a velocidade normal A primeira velocidade Tá? Locais próximos E para entrar em batalha Você só entra em luta Na velocidade normal Se eu quiser Ir para outros locais Do sistema Que eu estou Outros planetas Outras estações Eu tenho que usar A segunda velocidade A super cruise Tá? E se eu quiser Saltar para outro sistema Aí eu tenho que usar A terceira velocidade Que é o jump É o salto Para É o salto Através do hiperespaço Tá? É a terceira velocidade É a terceira velocidade